Olá pessoal, Colônia Economia e Negócios aqui direto de Nova York. Hoje estamos aqui no Museu Americano de História Financeira, na verdade o Museu de Finanças dos Estados Unidos. Um passeio extraordinário que fica aqui localizado na Wall Street, bem pertinho da Bolsa de Valores. Eu vim aqui hoje, fizemos um passeio guiado, com um guia que explicou todo o funcionamento do museu e várias curiosidades. Uma delas é que lá no início, as ações não eram iguais hoje, que a gente negocia via internet, elas eram um título ao portador. E aqui no museu nós temos alguns exemplares, por exemplo, de ações da General Motors e ações da Walt Disney, entre outras ações, como vocês podem ver aqui na frente. Então é um passeio muito interessante aqui de Nova York, quem vier pode ter oportunidade aí de ver, por exemplo, ações da General Motors, ações inclusive da Vulga Instrument em favor do Bernard Madoff. Ele mesmo, aquele que fez uma grande fraude aqui em Wall Street com o seu fundo, que deu fraude aí em várias pessoas. Então é um passeio muito interessante aqui em Nova York, vale a pena vir conhecer. Tem toda a reserva de ouro, aqui tem as pepitas de ouro exemplares da reserva de ouro, o avanço e os pais da pátria. A história do Alexandre Hamilton, que foi o grande arquiteto financeiro deste país e que criou aí toda a estrutura financeira de suporte, junto com Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Então vale a pena vir conhecer o Museu de História Financeira aqui dos Estados Unidos, bem pertinho da Bolsa de Valores. Tem muita história, eu vou tirar algumas fotos, vou colocar também na minha página do Facebook e no meu site, vocês podem estar acompanhando, para estar vendo as novidades que a gente conseguiu pegar aqui de conhecimento neste museu. Essas são as dicas de hoje, tenham todos uma ótima, abençoada semana. Até a próxima semana, até a próxima coluna e como sempre digo, vamos em frente! Tchau!